Atenção pessoal de cidade, São Miguel Arcanjo, notícia boa, hein? Um novo hospital, que coisa boa pra atender justamente quem precisa e muito os pacientes do SUS, o povo que precisa, todo mundo precisa, né? Mas tem gente que precisa mais, não tem como pagar. E tem um hospital que tá chegando novinho lá, 40 leitos. Além de pronto atendimento, né, que é fundamental, vai ter todas as especialidades médicas. Vamos ver como é que vai ser esse hospital. O lançamento da Pedra Fundamental reuniu centenas de moradores da cidade de São Miguel Arcanjo, a 42 quilômetros de Tapetininga. O projeto prevê a instalação de um novo hospital da Beneficência Nipo Brasileira na cidade, para atender pacientes do SUS. Para o diretor e vice-presidente da instituição, o principal objetivo é prestar um bom atendimento aos moradores. Então nós queríamos ajudar e desenvolvimento de São Miguel Arcanjo e o Brasil também. A Beneficência Nipo Brasileira existe há 52 anos e foi criada para prestar serviços médicos e assistenciais aos imigrantes japoneses chegados na pós-guerra. A cidade de São Miguel Arcanjo foi uma das escolhidas pelo número de colônias japonesas e por ser considerada um município carente nos atendimentos. O hospital terá 40 leitos, além de pronto atendimento e todas as especialidades médicas. Para o diretor de saúde de Tapetininga, o novo hospital vai ajudar a desafogar os atendimentos. Hoje Tapetininga que atende toda a demanda de São Miguel Arcanjo, né? Então com isso Tapetininga vai passar a desafogar um pouco e com isso todo mundo vai ter um atendimento muito mais humanizado e melhor. Para Márcia, o novo hospital trará mais chance de emprego. Seria uma chance, né? Como massa terapeuta, porque lá eles dão muita importância à massagem no Japão, né? E no Brasil ainda está meio parado, né? Profissão, agora que eles estão vendo a importância de uma massagem, como faz a diferença, né?